Oi amigos e megas, eu sou a Sabe Herreiro E estou aqui com uma namorada novamente no canal E hoje a gente está aqui para fazer uma tag, que é tag ele ou ela É tag ele ou ela? É, né? Bem esperado no assunto Não esqueçam de já deixar o like aí, se inscrever no canal, fazer tudo Eu estou com medo que esse vídeo vai causar uma discórdia Vai que eu vou botar um fã em casa Primeira pergunta, quem se apaixonou primeiro? Um, dois, outro idiota Um, dois, três e ele Ele Tá, vai Um, dois, três Quem é mais carinhoso? Um, dois, três, eu Não, pera Ela Eu sou muito mais Ele é um bom grosso, ele me dá um monte de patada Ele me machuca sempre É porque assim, eu estou me mexendo aqui, ela fica assim Aí eu me vejo aqui, ela fica junto Aí ele Não, tudo bem Não, viu? Eu sou mais carinhosa Foi a prova de que eu sou mais carinhosa Tá bom, vai Ela é mais carinhosa Tá, vai Quem é mais ciumento? Um, dois, três, ela Eu sou muito mais Ele não tem esse vídeo Tem sim, mas é assim Não vai Quem é mais desorganizado? Um, dois, três, ela Ele é muito organizado Ele tem toque Não é toque É toque Meu quarto não tá bagunçado Tá um pouco Quem é mais vaidoso? Três, dois, um Três, dois, um Acho que eu Mais vaidoso? Mais vaidoso entre quem é? De se arrumar, assim De querer se tá arrumando Ah, eu acho que eu Eu sempre venho pra sua casa É ele Ele é mais vaidoso Eu acho que eu sou mais vaidoso Quem cozinha melhor? Um, dois, três, ela Ele Ela Eu Você não lembra do Hanover? Eu que fiz a carninha Ela ficou linda Você não fez a carninha Eu falei que você Eu fiz um brigadeiro top Eu que mexi o bagulho top É, você que Você deu Eu dei o toque do chefe Na pipoca Que toque do chefe Na pipoca? A manteiga Não A gente foi fazer brigadeiro Eu fiquei lá batendo Negócio que não Eu também fiquei Eu também fiquei Só que meu braço dói Então eu sou fraca E eu dormi em cima do meu braço E ele ficou de mau jeito Então Quem demora mais Pra se arrumar? Um, dois, três, ela Um, dois, três, ela É porque eu me maquiei Tem todos aqueles trampos De menina De tomar banho Ah, mas é pra banho De se arrumar De arrumar o cabelo De maquiar Quem chora mais? Um, dois, três, ela Mano, eu choro por tudo Ela chora por tudo Ela chora quando ela tá feliz Quando ela tá triste Quando ela tá engraçada Quando ela tá com raiva Tá com raiva Tudo Tudo Chora Qual foi o choro mais que eu chorei? Foi ontem Foi ontem Com o que acabou Quem é mais preguiçoso? Três, dois, um Ele Ela E você Eu sou mais preguiçoso? Sim Que? Você acorda uma tarde Eu acordo uma tarde Porque eu não tenho nada pra fazer Mas quando eu tenho coisa pra comer Eu acordo Fico pronto E Calma rapidinho Você enrola Quem é mais sonhador? Três, dois, um Eu Quem come mais? Um, dois, três Ela Ela Eu como mais Não, não em quantidade Mas tipo Você toda hora De dez em dez minutos Você quer comer Mas tipo Quando vai no almoço Por exemplo Eu como mais Tipo De quantidade ali na hora Só que você Tipo Você almoça Aí dá dez minutos Você já quer comer de novo Aí dá mais Você já quer comer de novo Então eu como mais Quem é mais competitivo? Eu Um, dois, três Não, eu também sou um pouco Mas ela é mais Mas eu sou mais Mas eu sou mais Quem é mais esquecido? Ele Eu sou bem mais esquecido Mano Ele não lembra nem que ele comeu ontem Tipo isso Não é Porque eu só lembro de coisas Que realmente importam muito Assim Mas realmente Eu não lembro Não lembro de nada Quem é mais atrapalhado? Ele Eu sou mais atrapalhado? É Quem que bate nas coisas De cinco em cinco minutos? Quem bate na minha cara De cinco em cinco minutos? Não Eu não bato na sua cara Você bate a cara em mim Porque eu tô fazendo as coisas Você faz É ficar assim Do meu lado Você Vou mostrar os áudios Que eu tenho Tudo solo Não é A gente tá A gente tá A gente tá vendo o filme A gente Não A gente tá vendo o filme Ai E ele Ai eu vou me ajeitar Pá 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 O que eu fiz agora? Que era pra você sem querer Então Quem fica mais no telefone? Você Eu Quem canta melhor? 3, 2, 1 Um ele O que? Ela Ela Com certeza Ela Ela canta Ela vai fazer Pode falar isso? O que? Que você vai cantar Dá uma palinha Não Dá uma palinha Foi Mas não É mais Isso aí você não vai Nem no bar da esquina Quem é mais responsável? 3, 2, 1 Eu Quem se irrita mais fácil Quem se irrita mais fácil? 3, 2, 1 Ela Eu me irrito por tudo Por tudo Por tudo É um negócio tipo besta Ela tá Ah porque ela vai Vai Quem demora mais no banho? 3, 2, 1 E você? Eu? Amor você toma banho Você demora uma hora no banho Você também Eu não demoro uma hora no banho Eu demoro Tipo respondo Porque eu respondo Quando eu entro no banheiro Eu respondo quando eu saio do banho Mas eu não demoro no banho Quem é lá mais? 1, 2, 3 Eu Eu Ai Admitiu Graças a Deus Acabou Você falou eu Você falou ele Eu Você falou ele Eu falei eu Você falou ele Eu falei eu Tá bom Mas eu amo Não Eu amo mais Eu amo Mais Ela é mais fofa Mas eu amo mais Eu amo mais Amor Para ou ímpar Então Ímpar Para Eu amo mais Vai tirar zero Eu tirei duas Amor Eu amo mais Amor Bom gente esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o like Se inscreve no canal Seguem de nossas redes sociais Fazer tudo E é isso Assisam nossos outros vídeos juntos E é isso Beijão Tchau